o youtube aqui é meganic br jogando minecraft no servidor legal survival mais tem economia e tudo entendeu tem um dinheirinho é esse server aqui eu acho muito legal desculpa que tá travando um pouco sabe a tela fica meio assim antes tava melhor mas agora eu não sei porque ficou assim né mas eu acho que nas configurações de vídeo vou ver mas ainda tá um pouquinho bugado é um server que tem criativo um survival várias coisas e esse daqui é o spawn do server se vocês não acharem ele no vai ter um monte de placa e clique em mine server m a i n server aí você vai ver isso saber um é certo é um server de economia e survival também tem criativo e aí não dá para construir né mas tem uma parte do mapa que já dá para construir só que tem constante ataque de grifers por isso eu deixei minha casa toda de pedra sabe eu moro junto com meu amigo andrei gamer 24 eu sou andrei né vou deixar o canal dele na descrição e aqui eu reformei a casa mas ele não viu porque ele não tem jogado esses dias né aqui é um server que não dá para abrir a porta do outro aqui ó fodeu fedeu eu acho que eu deletei a porta dele não sei mas não pode abrir o baú do outro ó vou tentar abrir o baú dele não dá e só dá para abrir o seu baú esse server eu tô jogando há uns três dias essa casa que eu achei abandonada só que eu reformei ela inteira ela antes era de madeira estava toda grifada e eu já achei diamante né picaretas é coisa de que você vai ver esse aqui ó picareta de diamante ouro ferro pedra madeira aqui é uma seção picareta aí tem espada de ferro espada de pedra um diamante e é possível comprar coisas na loja você pode comprar diamante eu só achei três diamantes esse um aqui é porque eu comprei uma loja porque tem algumas lojas que vem por um preço menor do que a loja oficial eu compro e revendo quando eu acho um preço menor eu não acho o preço eu acho o preço menor do que a compra mas não do que a venda então eu decidi é não eu decidi não vender né porque eu estaria perdendo e é isso server entendeu tem aqui você não vai nascer aqui você vai ter que andar muito ou da tpa victor socks aí se eu tiver um do tpa sept e cuidado porque tem uma parte que já é permitido pvp aqui tem monstros sim ó vários zumbis lá atrás não dá pra ver que eu deixei a área de renderização tem monstros sim e também tem animais né só que matar animais e monstros tem em qualquer parte do server até no spam se você achar um monstro você pode matar ele se não ele te mata e você perde todos os itens né e é isso gostaria de mostrar desse server like favorito ajuda muito na divulgação e tchau valeu só deixo com a minha carinha só vou finalizar épicamente como diria o veneno é pegar minha carinha de diamante tchau 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 tchau